Vamos começar falando de campeonato estadual do Piauí. Vamos, rapaz. Muita lama lá em autos, né? Em autos, é. Pressionante. Chuva muito, tem campo aí que não suporta tanta chuva. Olha aqui como é que ficou a situação lá no campo, lá no Filipe. Então a situação estava difícil para o jogo entre autos e o 4 de julho de Piripiri. A turma teve que fazer aí um extra, né? Antes do jogo para melhorar a situação. Pois é, que coisa triste, né? Até campo com drenagem, o Serra Dourada foi uma dificuldade danada para ver a decisão lá. No Campeonato de Goiás. E onde não tem a drenagem, a situação é mais complicada ainda. Mas acabou havendo o jogo. Teve jogo mesmo assim, né? Teve jogo e o time altoense venceu por 3 a 1. Está na final do campeonato de 2018. Tentativa do bicampeonato. E o River ficou no 0 a 0 com o Piauizão vibrante. É, porque Henrique. Sem chuva, o torcedor ficou mais à vontade para incentivar o River na semifinal do campeonato piauiense. A final valia vaga na decisão do título. A confiança na classificação estava estampada no rosto de cada torcedor riverino. 30 minutos de jogo. Bola enfiada na medida. Márcio Diogo para dominar e chutar colocado. Mas olha o que ele fez. Perdeu um ofeito. 37 minutos. Linda jogada tricolor. Marcos Vinícius sai do seu campo de defesa, driblando todo mundo. Na hora da finalização, a zaga do Piauí alivia do perigo. Vitor Paiva, goleiro tricolor, evita o gol do Piauí na jogada do camisa 11, nil pela direita. Lance polêmico no Albertão. Enfiada de bola para Márcio Diogo. Quando ele arrancava para o gol, o Bandeira assinalou impedimento no lance. Tire sua dúvida. Chiadeira total do time da torcida tricolor. João Paulo acerta uma bomba de fora da área. O goleiro Leno espalma para tirar do perigo. Sem muita criatividade no ataque, Jorginho em jogada individual acerta essa bola no porte direito do goleiro tricolor. Quase gol do enxugar rato. Marcos Vinícius chuta e a bola toca na rede pelo lado de fora. A torcida do River chegou a vibrar, achando que a bola havia entrado. Impressionante essa jogada tricolor. Flavinho cobra falta, a bola toca na barreira e na sobra. O próprio Flavinho perde um gol incrível. Salvou o goleiro do Piauí. Placar final no Albertão. River zero, Piauí também zero. Tire, Tire, Tire. Tire, Tire. Tire, Tire.